Chegou o começo de mês, época que cai no famoso salário. Tem gente que recebe dia 1, outros recebem no quinto dia útil, comenta aí que dia que você recebe. E o que acontece pra muitas pessoas? Recebe o salário em um dia? Vai ver? Passou 3 dias? Pagou as contas? Não sobrou mais porcaria nenhuma! Não sei nem porque eu tô com dinheiro na mão, porque hoje em dia a galera recebe o Pix, né? Pra receber em espécie assim, é bem raro. E o que acontece? É só teus tipos de emprego. Não vou nem entrar em detalhes aqui. Tudo é ver, não é idiota, vem de carro. Posso chamar ele pra vir receber o dinheiro? Aí vou dar um pouco do relógio dele? Pode! E o que acontece no final das contas? O camarada foi lá, pagou as contas, não teve dinheiro nenhum. Pra investir pra se aposentar, não teve dinheiro pra conseguir se planejar e realizar os sonhos dele. Nunca consegue fazer uma viagem, nunca consegue investir 1 real. E esse vídeo é o passo a passo do que você tem que fazer depois de receber o seu salário. E qual que é o ponto? Pra você que é um camarada sério, que tem bem claro na sua mente os seus objetivos, que tá buscando a sua liberdade financeira. O que tem que ser feito? Qual que é o plano ideal? E dá uma segurada aí, que caso você seja uma situação que não dá pra fazer isso ainda, nós vamos te mostrar o passo a passo pra você conseguir chegar, né Renan? Nesse patamar. Nesse patamar. A maior parte das pessoas vai vivendo a vida sem planejamento nenhum. E por conta disso, o que acontece? A situação que a gente falou, recebe o salário, vai tudo pra conta, vai tudo pras dívidas, e não consegue fazer porcaria nenhuma. Eu não quero nem contar aqui, não tem nem mão pra falar, o tanto de gente da nossa idade, né Renan? Que chegou no final do ano passado, não tinha se planejado porcaria nenhuma, não guardou dinheiro pra isso, não tem 1 real investido. Aí chegou, final de novembro, pra onde que eu vou passar o ano novo? Eu quero saber a boa de hoje. Qual o lugar que vai ser a virada? E aí simplesmente falaram, a parcelinha vai caber no bolso 24 vezes? Eu vou metendo marcha. Qual que é o correto? Foi lá, recebeu o seu salário? A primeira coisa que tem que ser feita logo de cara, é você se pagar. Então você já separa aquele dinheiro que você vai investir. E lembrando, dinheiro que você vai investir não é tudo farinha do mesmo saco. Então tem o dinheiro que você vai investir pros seus objetivos de curto prazo. Seja ele fazer uma viagem, né Renan? Comprar uma roupa, comprar um celular novo. Tem também os objetivos, mas pro médio prazo. Então é fazer uma viagem mais planejada, uma viagem internacional. Conseguir fazer seu casamento, conseguir comprar alguma motinha. E por fim, o objetivo que tem que tá aí no planejamento de todo mundo, que é atingir a liberdade financeira, conseguir se aposentar, viver dos rendimentos, viver da sua renda passiva. Que esse aí você não vai mexer de jeito nenhum. E o dinheiro pra cada um desses objetivos, estará investido em um lugar diferente. Mas pra você que ainda não tá nesse patamar, não consegue se organizar dessa forma, segura que nós temos um processo. Então o que acontece? O camarada muitas vezes vai lá, ganha 3 pau por mês. Aí ele fala o seguinte, não, que eu investi 600 reais todo mês. Logo no começo do mês, o cara não se planejou, não fez o passo a passo pra chegar nesse último passo e fala o seguinte, investiu 600 reais aqui, tranquilo. E por conta disso, ele vai vivendo o mês e vê que não deu pra pagar tudo que ele precisava. Com 2,400. Que 2,400 que faltou dinheiro, ele vai lá e tem que tirar esses 600 do investimento. Tem canal de finanças que fala o seguinte, é muito fácil. Primeiro você se paga, vive com o resto e pronto. Já desce os créditos aí do Arnold, de todo mundo e do Cris. Acabou o vídeo. Se você tá nesse vídeo aqui e não consegue fazer dessa forma ainda, é porque alguma coisa tem que ser feita. Cada um de vocês aí, tá em um nível, tá em um degrau de escada, da desorganização financeira. Porque se o camarada tá 100% organizado, né, Renan? Ele já é capaz de fazer dessa forma. O cara que tá endividado ouve isso e já pensa o seguinte, mas que negócio é esse que o dinheiro tá sobrando? Se o meu já vai tudo pra parcela, já começa o mês zerado. O camarada que tem um monte de parcela no cartão, porém, ele tá com as parcelas, tá pagando em dia, ainda não tá no rotativo. Ele fala o seguinte, não, que chegou o meu salário, eu já vou lá e desconto tudo que eu tô devendo de parcelinha. Agora o cara que tá melhorzinho, mas não tá fazendo certo, vai lá, paga todas as suas contas, sobra um dinheirinho que ele pensa, pô, sobrou esse dinheirinho, onde que eu vou gastar esse mês? E agora vamos pro passo a passo. E o primeiro deles é o seguinte, parar de fazer continha de padaria. Chega desse negócio, aí eu ganho 3 mil por mês, vai 800 pro aluguel, vai 80 reais pra conta de água, vai 100 e pouco pra conta de luz, aí vai mais um pouquinho ali na conta de internet, vai um pouco na comida aqui, fechou, sobra tudo isso aqui. Quando na verdade, quem faz esse tipo de conta... Faz na cabeça, faz a continha na cabeça. Faz na cabeça, deixa muita, mas muita coisa mesmo passar. Lá na trilha do dinheiro, tem várias formas de ganhar dinheiro através da internet, tem aula de organização financeira, tem aula de investimentos. Uma delas é do planejamento total do seu mês. E pra fazer essa aula, e pegar uma renda mais compatível, né Renan? Com a galera que nos acompanha, nós seguimos acompanhando durante um mês inteiro, o nosso amigo Lucas. Então fazendo essa planilha, lembrando que ela tá pra quem é aluno da trilha, o Lucas descobriu alguns gargalos no orçamento dele que ele não fazia ideia, porque na conta de padaria, era pra sobrar um dinheirinho bacana no final do mês. Mas aí sempre, ele olhava lá no dia 30, dia 31, e não tinha mais nada. Aí quando ele foi lá e colocou tudo no papel, na planilha, quanto ele gastava, ele descobriu que mais ou menos 20% da sua receita ia pra Uber e barzinho. Ah, e quer dizer que ele não pode gastar com isso ou aquilo? E você aí do outro lado, não é criança. Você pode gastar o seu dinheiro da maneira que você achar melhor, da maneira que você quiser. Porém, um ponto muito importante é o seguinte, tem que ser homem, tem que bater no peito no final do mês. Ou tem que ser mulher também, né? Ou tem que ser mulher também. Tem que chegar e nós falamos pro Lucas, ah, beleza, esse seu custo aqui tá sendo 20% da sua receita. O que você acha disso? Você vai bater no peito e vai falar, não, eu trabalho mesmo, eu ganho meu dinheiro, e eu quero gastar tudo isso no bar. Porém, depois, não adianta ficar reclamando que não teve dinheiro, porque você sabe exatamente pra onde tá indo, e você tá disposto a gastar esse dinheiro com isso, depois de botar na ponta do lápis, depois de saber exatamente pra onde tá indo. Mas é aquilo no caso do Lucas. Ele não estava conseguindo investir, não estava conseguindo viajar, não estava conseguindo trocar de celular, não estava conseguindo fazer nada. Você sempre precisa ver os seus gastos sendo uma porcentagem em relação ao seu salário, porque é aquilo. Vamos supor que você gasta R$400 por mês com bar, e aí você pensa, não, R$400 por mês tá tranquilo. Mas aí o camarada ganha dois contos. R$400 por mês é 20% de tudo que ele ganha trabalhando, ralando o mês inteiro. E muitas vezes as pessoas perdem a noção do dinheiro. Então vai lá, vê duas notinhas aqui, ele pensa, ah, tá tranquilo, vou lá, paguei, já foi embora. O que é totalmente diferente, por exemplo, levando em conta aqui R$400 do camarada, que ganha R$2 mil por mês, que é 20% da renda dele, ou seja, um quinto do mês, ele teve que trabalhar só para pagar a conta de bar dele, do que comparado com o camarada que ganha R$20 mil por mês. Aí esses R$400, não deixam de ser R$400, R$200, R$400, porém representa na renda dele apenas 2%. É 10 vezes menos comparado com o outro camarada. Saber quanto você ganha e quanto você gasta, é essencial principalmente para quem ganha menos. Agora partindo para o quanto você ganha. E nesse ponto aqui é muito importante saber de forma líquida quanto cai na sua conta. Às vezes o camarada vai lá, pega o olerite e fala, ah, eu ganho tanto aqui, o primeiro número ali da lista. Porém ele não vê os descontos, não sabe exatamente quanto que cai na conta dele. Mas é muito mais simples, né? Para o cara que é CLT, ele vai lá, sabe quanto cai na conta dele de forma efetiva todo mês, pode botar ali o que ele ganha às vezes de vale de transporte, né? Só que aí é só para gastar com transporte, pode botar o quanto ele ganha de VR, e o quanto ele ganha para gastar no mercado. Se você é autônomo, muito cuidado. Já vi muita gente cometendo esse erro e falando publicamente aqui na internet. Ai, que para mim é difícil, porque que eu não sei quanto eu ganho todo mês. Tem mês que entra 4 mil, tem mês que entra 5 mil, tem mês que entra 10 mil, e por conta disso, que os meus gastos são variáveis. E por que de um mês para o outro varia tanto quanto que esse autônomo ganha? Porque ele simplesmente chega no final do mês e vê, ah, sobrou no caixa da empresa aqui, 4 pau. 4 pau vai ser o meu salário. 4 badalo. Chegou aqui no final do mês, foi mais complicado, sobrou milinho só. Milinho vai ser o meu salário. Chegou o final do mês aqui, todo mundo bateu meta, estourou a boca. Caiu aqui, ó, 15 pau. 15 pau vai ser o meu salário. Você que é autônomo, você que trabalha por conta, tem que fazer o seguinte, vou usar o caso aqui, fica mais fácil, né? Caso real, aí o Renan. Temos nossos negócios, temos as nossas empresas, porém, quando nós tiramos todo mês, não é essa bagunça toda, ai, quanto mais lucrar aqui, eu tiro tudo, mando pra conta, não. Tem um valor fixo de quanto nós tiramos, metade vem pra mim, metade vai pro Renan. Independente, a empresa lucrou 10 vezes mais, eu vou mandar aquele mesmo valor. E é um valor muito menor do que poderia ser pago. E com esse dinheiro que cai na minha conta todo mês, o que eu faço? Logo de cara, pra manter o hábito, eu já separo a parcela que é pra investimento. Lembrando que durante o ano, o maior aporte que eu faço na minha carteira, não vem dessa distribuição, né Renan? Todos os meses padrão. Vem da distribuição de lucro. Então chega aí uma, duas vezes por ano, nós tiramos mais dinheiro da empresa, né Renan? Os lucros que tem, então pega aí, seis meses de custo fixo, tá no caixa, o que tá a mais, distribui em lucro, e aí todo esse dinheiro vai pra investimento. Se você é autônomo, jamais retire todo o dinheiro que você teve de lucro da sua empresa pra subir o seu padrão de vida, primeiro, você investe pra empresa crescer. E aí, com a empresa sendo maior, faturando, lucrando mais, você tem a capacidade de aumentar aquilo que vai pros seus custos fixos. E eu sei que nesse ponto aqui, depois de parar de fazer continha de padaria, saber exatamente quanto você gasta, muitas pessoas aqui nesse vídeo viram o seguinte, não, eu achava que sobrava muito dinheiro, mas depois de ver aqui o quanto eu gasto, não tá sobrando muita coisa. E nós temos duas opções nesse caso. A primeira delas, é dar uma baixada, dar uma segurada no seu custo de vida. Então muitas vezes você achou, não, que a partir desse momento aqui, o quanto eu ganho, tá tranquilo. Toda sexta, sábado, domingo, eu ia comer em outback, comia em madeiro. Você passou a gastar dessa forma? Antes da hora, dá um passo pra trás. Ou então você pensou o seguinte, com o patamar que eu tô agora, com o quanto eu ganho, tá tranquilo, só usar a roupa da Lacoste, só usar a roupa da Tome. Você viu que talvez não seja a hora de gastar dessa forma? Dá uma segurada, não vai gastar com isso. Pode ter acontecido, de você pensar, não, quanto eu ganho aqui, eu vou conseguir pagar a parcelinha desse carro aqui, vou meter marcha. Ficou apertado, talvez seja a hora, de dar um passo pra trás, talvez pegar um carrinho mais barato. Você não tem que ter vergonha, de dar um passo pra trás, se ainda não tá na hora, pra conseguir se organizar, e depois dar dois passos pra frente. Porque se você não der esse passo pra trás agora, você vai ter que logo, tomar um tombão da escada. Ou então, vem a segunda opção. E o melhor dos mundos é o quê? É juntar as duas. Você corta um pouco aqui, e ao mesmo tempo, passa a ganhar mais dinheiro. E como que você vai fazer isso? Vai ter que ir atrás, envolvendo as habilidades, vai ter que ir atrás de se especializar, vai ter que ir atrás, realmente, fazer uma renda extra, pra botar mais dinheiro no seu bolso, todos os meses. E tem gente, que só reclama, e nessa hora, não dá pra você ser vitimista. Dá pra qualquer pessoa, que tá assistindo esse vídeo aqui, fazer uma renda extra de 500, mil, mil e quinhentos, dois mil reais por mês. Mas é aquilo, renda extra, é trabalho extra. Você vai ter que estudar, vai ter que se especializar, vai ter que pegar parte do seu tempo livre. Que você ficava lá, rodando TikTok, que você pegava lá, final de semana, pra tomar uma com os amigos, pra ficar vendo BBB, e vai ter que se dedicar, a alguma coisa nova. Agora, pra quem tem dívida, o que tem que ser feito? Dá uma segurada aí. Nós temos alguns tipos diferentes, de endividado. Qual que é o primeiro deles? Que ele tem a dívida, ele tem ali um monte de parcelas, no cartão de crédito, ele tem o financiamento do carro, ele pode ter até, o famoso empréstimo pessoal. Porém, tá tudo ainda, dentro dos trilhos. Não descarrilhou de vez. Pra esse camarada aí, o que ele tem que fazer? Continua pagando suas dívidas certinho. É, o cara que tá pagando em dia, só pra resumir. Exatamente, tá pagando em dia ainda. Tem um monte, mas tá pagando, dá dano pra pagar. O que você tem que fazer? Continua pagando suas dívidas, toma muito cuidado, pra não descarrilhar, não descontrolar. E quando acabar essa dívida, não vai querer fazer outra no lugar. Eu vou até falar o que eu ouvi aqui, achei um absurdo. Colega nosso, começou a trabalhar faz uns 4 anos, financiou o primeiro carrinho. E tá chegando a hora, depois de 4 anos, que vai acabar, né? Vai que tá. Ele falou, meu carrinho vai tá pago. O que o camarada falou que vai fazer? Pô, meu carrinho vai tá pago agora. Já tá na hora de dar esse aí de entrada e pegar outro, financiar outro por mais 4 anos. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, você é uma anta mesmo. Você acabou de pagar seu carro, não tem mais essa dívida e quer se meter em outra. Você vai ficar o resto da vida pagando parcela desse jeito mesmo. E nós temos o segundo caso do camarada que a dívida já saiu dos trilhos. Louco e sonhador. Então, no cheque especial dele, ele não tá conseguindo mais pagar direito, tem que ficar renegociando a dívida toda hora. Cartão de crédito. O tá ativo, ele já tá faz tempo. Já não tá pagando a fatura inteira, só tá crescendo cada vez mais. O negócio já desbucou de vez. Desbucou, não dá. Tá pagando o mínimo sempre. Pra esse camarada, muitas pessoas falam o seguinte, não, que você tem que pegar, ver as dívidas que você tem e ir pagando daquela que tem os juros mais altos pros juros mais baixos. Só que se o camarada ver, ah não, que tem os juros mais altos, com certeza vai ser o quê? O cartão. O cartão de crédito. O cara vai ficar pagando o mínimo ali, não vai acabar nunca essa dívida. Então, o que esse camarada tem que fazer? Parou, amigão. Não vai pagar mais somente o mínimo do cartão e vai começar a juntar o dinheiro na sua conta aqui. Seja debaixo do colchão. E pra esse camarada aí que já tá com a vida totalmente descontrolada, ele vai ter que cortar de tudo possível. Eu não sou a favor dessa galera que chega e fala o seguinte, não, que você vai cortar o cafezinho, você vai cortar também agora o Netflix, você vai começar no papel higiênico a dar mais três voltas ali pra poder limpar a bunda. Que nem o dia que você for ali no BK, você não vai comprar nenhum lanche. E vai pegar o sachêzinho ali pra não ter que gastar ketchup. Não sou a favor disso. Quando você for no shopping, você vai pegar o banheiro público e vai roubar o papel higiênico pra não ter que comprar. Não ia roubar também, não é. Enfim, não sou a favor disso, porém o camarada que tá totalmente ferrado, tem que cortar de tudo que for possível e além disso, tem que fazer uma renda extra, o máximo que ele conseguir, pra ir juntando dinheiro. Vai juntando, vai juntando. Em algum momento, alguma financeira vai comprar a sua dívida que você tem no cartão e vai querer renegociar. E quando ela ligar pra renegociar, você só vai começar a pagar como se já tiver tudo na tua mão pra pagar de forma integral com um desconto absurdo. Que é só que é, ó, o desconto vai ser absurdo que uma dívida de mil reais que virou cinquenta mil, você não vai pagar cinquenta mil. Você vai pagar mil e pouquinho e vai meter marcha, vai seguir a sua vida. Mas não se engane, já tem direto no Facebook, no Twitter, no Instagram, a galera mostrando. Tinha uma dívida de cinquenta pau, paguei só dois mil pra quitar. Só que não é que o cara pegou cinquenta mil reais emprestados, é que ele começou com uma dívida de mil, dois mil reais lá no cartão de crédito, não conseguiu pagar, os juros foram rolando, rolando, e aí se tornou uma dívida de cinquenta mil. Mas o valor inicial era próximo daquilo que ele pagou. Não vai achando que você consegue pegar cinquenta pau do cartão, uma dívida de cinquenta pau do cartão vai virar um milhão de reais, por exemplo. Já que uma de dois mil vira cinquenta, o negócio vai ficar quente pra você, não faça isso. E depois que você estiver totalmente alinhado, já tá com a vida financeira bem organizadinha, já sabe o quanto você gasta todos os meses, já sabe qual é o custo fixo, você vai poder ver, ah, eu ganho quatro mil por mês aqui, eu consigo investir oitocentos reais por mês. E eu tô levando em conta aqui um caso. Você tem que ver o teu aí. Desses oitocentos, quinhentos eu tô investindo pra minha aposentadoria, pra minha liberdade financeira, e os outros trezentos eu tô investindo aí pros objetivos de curto e médio prazo. Então o cara que já não tem mais dívidas, já tá com a vida financeira organizada, pode fazer dessa forma de se pagar primeiro. Mas aqui nós mostramos o passo a passo pra chegar até lá. Porque não adianta nada pegar o cara que tá todo ferrado e falar, não, se paga primeiro que tá tranquilo, vai lá, se paga que vai dar certo. Que não vai dar, tem que passar por tudo isso pra aí depois conseguir chegar lá. E esse é o jeito que não vai ter erro. Você vai conseguir investir com constância todos os meses. Porque logo no começo do mês o dinheiro já tá sendo destinado pra isso. Lembrando que na trilha tem aula sobre organização financeira com a planilha, tem aula de investimentos, não perde tempo, tá no link da descrição aqui, menos de uma pizza por mês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.